Eu quero relembrar o pacto federativo desse país. Eu, como advogado, gosto muito da Constituição Brasileira. E eu vejo a Constituição de 88, que colocou, inclusive, municípios como um ente federado, onde lá o legislador estabeleceu que os serviços iam ser municipalizados. Parte dos serviços iam ser estadualizados. Mas, infelizmente, o dinheiro foi federalizado. Então, a Constituição deu serviços e disse que dava arrecadação para que cada governo cumprisse as suas obrigações. E a gente já não está mais vendo isso. E aí, eu estou acompanhado aqui de parte da nossa equipe, né, João? Vou puxar aqui o testemunho do Felipe Salto, que é o nosso jovem secretário de Fazenda hoje de São Paulo. Eu pedi ao Felipe que fizesse as contas no ano passado, quanto da arrecadação federal saiu de São Paulo. Nós representamos 40% da arrecadação federal desse país. Foram 740 bilhões de reais arrecadados de impostos federais no nosso Estado, que foi para Brasília. Voltaram, no Pacto Federativo, 47. Isso não é justo. O Brasil, que sempre foi a locomotiva desse país, não pode ser o burro de carga brasileiro. Nós não podemos aceitar que o dinheiro produzido e arrecadado aqui em São Paulo, hoje, cubra privilégios do funcionalismo público federal. E aí está cheio de matéria para vocês verem. Quem ganha acima do teto, generais ganhando 300 mil reais por mês. E o furo a teto é modelo lá em Brasília para todas as carreiras de Estado. É o dinheiro de São Paulo que está sustentando benefício fiscal em outros estados da federação. Portanto, é o dinheiro que a gente tira dos pobres daqui, sustentando ricos em outros estados. Não dá mais para a gente arrumar o Brasil se a gente não colocar o dedo nessas feridas. Se a gente não tem uma discussão racional em cima desses princípios. E é isso que eu pretendo, enquanto governador de São Paulo, defender-se em São Paulo e, se precisar, comprar uma boa briga em benefício do nosso Estado. Quem convive comigo e me conhece há muitos anos sabe que eu sempre fui um conciliador. Mas é natural que, em alguns momentos, a altivez do nosso Estado vai precisar falar mais alto, porque é essa altivez e os exemplos que a gente tem aqui no nosso Estado que vão, de alguma maneira, poder dar alguma luz no fim do túnel para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto